O turismo ele leva a autoestima, traz várias possibilidades, faz com que a pessoa se sinta mais alegre, feliz, traz conexão. E hoje estou aqui com duas empreendedoras, a Luciana e a Elaine, que trabalham e atuam no ramo do turismo. Luciana, obrigada, Elaine, obrigada. Conta pra gente como é que funciona esse segmento, como é que surgiu isso tudo. A maior surpresa, ela começou há mais de 5 anos atrás. E tudo, o que ele veio, através de uma coisa assim, inesperada, tá? Porque nós gostamos muito de viajar, sempre amamos viajar. Outro, eu, meu irmão, minha família. E isso foi gerando uma curiosidade muito grande nas pessoas. O porquê que a gente viajava tanto? Ah, vocês conhecem tal lugar, vocês vão pra tal lugar. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a ir conosco. Começou em uma, duas, três, quatro. Quando vimos, já estávamos o quê? Carregando ônibus. Entendeu? As pessoas, poxa, mas eu não sabia que não é tão gostoso de viajar. E com isso foi surgindo a EJL dentro do turismo. Tá? Através de uma curiosidade das pessoas, mas também de um prazer nosso, né? De vivermos na estrada, tá bom? Então tem gente que hoje, né, são pessoas fiéis. E elas não perdem o passeio do moço, porque elas amam a diversão, a alegria, o cuidado, o trato. E os lugares que nós sempre estamos vivos. No caso, compartilhando com elas, nossos momentos, no caso de felicidade, com novos conhecimentos, novas culturas, novas amizades que vai sendo formada durante esse trajeto. Por que as pessoas, elas gostam de andar com a gente? É porque nós gostamos daquele local, né? A gente gosta muito, eu gosto muito, gente, de viajar. Eu falo pra minha irmã, quando a gente vai procurar um lugar pra ir, a gente tem o prazer de ir até aquele lugar, ver como é que é o hotel, andar naquele bairro, conhecer, pra depois fechar contrato com aquele hotel pra levar o grupo. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que a gente faz, porque a gente gosta de se divertir também. Então, o fato é, vai levar um grupo, vai levar um ônibus? Sim, mas também vamos com o objetivo de divertir, de diversão. Então, a gente gosta daquilo que a gente faz. As meninas, elas confiam com a gente, porque elas sabem que a gente não vai botá-la de qualquer lugar. Não, é tudo feito com o carinho, preparado e tudo mais. Entre em contato com a gente, vem também você que tá sozinho, Ai, não tem amizade, não tem uma amiga pra ir. Isso não importa, pra comer com a gente, você não vai ficar sozinho em um momento alto. Olha que interessante, né? Tem amor, amo o que faz, né? Pessoas, conexões, novas culturas. Olha, você não vai ficar sozinho. Então, vem fazer parte desse grupo de pessoas incríveis aqui. A gente vai disponibilizar o contato. Siga também nas redes sociais. Quais são os seus contatos nas redes sociais, pra que as pessoas possam seguir? Então, é só curtir lá, tá? Facebook, EJL, Exenso e Turismo, tá bom? Já está à disposição a agenda até 2023. Estamos com muita novidade, lugares incríveis, tá? E só vocês falarem conosco, vamos partir junto. Então, vem conosco. Venha ser feliz, né? Com certeza. Aqui embaixo, os contatos. Você também pode fazer parte. E é isso, né? Quando você ama o que você faz, você faz o seu melhor. E é isso, né? Empreender por amor, com amor. E realizando sonhos. E encantando as pessoas, né? Não é só ir no lugar, não. É você ir, é se realizar. É você se sentir bem, feliz. Como elas compartilharam essa história de sucesso. E começou com um, com dois, e já partia de um desejo e amor pra conhecer lugares e também pessoas. Então, se você quer fazer parte desse grupo de mulheres incríveis, de pessoas incríveis, que se divertem, que passeiam e que conheçam outros lugares, não ficar só sozinho, vem pra esse grupo. Tá aqui disponível embaixo, os contatos. Então, é isso, venha ser feliz, né? É isso, venha se divertir. Esse é o mesmo. Venha ser feliz. É isso, venha ser feliz. For another time 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 For another time